E olha só, diante do aumento de casos de coronavírus, na semana passada, a Secretaria Estadual de Saúde recomendou que a população use máscaras de proteção em locais fechados para evitar a transmissão do vírus. Será que os moradores de Guarapari estão seguindo essa nova orientação do Estado? Veja na reportagem. A recomendação é que a população use a máscara de proteção em locais fechados, dentro de coletivos e nas escolas. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a medida tenta amenizar o aumento do número de casos da doença observados nas últimas semanas. Segundo o painel Covid-19 do governo do Estado, foram mais de 1.700 novos casos nos últimos 30 dias. Se você for frequentar um espaço onde há uma aglomeração de pessoas, uma grande circulação de pessoas, se você trabalha num ambiente fechado ou mesmo numa reunião de trabalho, esteja um número maior de pessoas naquele ambiente, use a máscara porque ela é capaz de reduzir a transmissão da doença. Nas ruas de Guarapari, muita gente apoia a volta do uso de máscara como forma de evitar o aumento de casos de Covid e as restrições impostas à população no auge da pandemia. Nós passamos o ano, dois anos foi, de Covid sem poder fazer nada, só de máscara, então as pessoas têm que ter consciência que se cuidar, se usar, não vai ter o que está tendo hoje, voltando tudo de novo. É uma boa, né, se todo mundo voltasse a usar, ia ser muito bom, né, porque é uma proteção a mais, né. Já outros dizem que não concordam com o uso de máscara, uma vez que boa parte da população já foi vacinada. Já teve a vacina, né, quem tomou já se protegeu agora de novo isso, ninguém aguenta mais isso. Mas a coordenadora municipal de imunização ressalta que muitas pessoas ainda não regularizaram ou completaram o esquema vacinal em Guarapari. Estamos observando que a procura nas unidades de saúde tem sido baixa. Vacina é a arma mais poderosa contra essa doença, o teste é importantíssimo para você se certificar se está contaminado ou não, e a máscara que ajuda a proteger contra a Covid-19. Para a publicitária Gilvana Cola, as pessoas precisam entender que a pandemia ainda não acabou e que cada um precisa fazer a sua parte, se vacinando e tomando os cuidados necessários. Eu acho que o governo nem precisaria pedir. Eu acho que o cidadão deveria ter essa consciência e já está usando. Então, além de não se respeitar, não respeita o próximo. E eu acho que é isso que está faltando no ser humano, é olhar o outro com carinho. E olhar também as instituições hospitalares, os próprios profissionais, que daqui a pouquinho não tem aonde internar. Aí vai ficar reclamando que o governo não dá, o Estado não dá. Então, vamos ter essa consciência tão pouco.